Olá gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer uma lembrancinha para o dia das mães. Nós vamos fazer um porta caixa de fósforo. Para isso nós vamos precisar de EVA, um moldezinho assim de cartolina, caixa de fósforo, régua, tesoura, palito, cola quente, fita. E vocês lembram aquelas rosas que eu fiz para o porta pano de prato? Sobraram algumas, então eu vou pegar uma e vou utilizar também aqui nesse trabalho. Para fazer esse molde, eu várias vezes eu tentei fazer assim, o modelo de um pezinho, né? De uma sandália. E fui riscando até chegar a esse ponto aqui, esse tamanho. E eu vou fazer isso aqui, vou passar aqui para o EVA e vou recortar. Para o vídeo não ficar assim muito demorado, eu vou cortar aqui e depois eu volto, tá? Agora nós vamos passar um pouquinho de brilho aqui, glitter. Eu vou usar desse daqui, eu tenho um pouquinho desse aqui, eu vou usar desse. Vou botar um pouquinho de cola, essa cola aqui, mas você pode usar o que você tiver aí. Se você quiser colocar, se você não quiser, pode ficar assim mesmo. Então, eu aqui ao redor, vou fazer isso assim, ó. Bom, gente, passei o brilho e ficou assim. Agora é o seguinte, tirei um pedacinho do EVA medido mais ou menos 24 centímetros. A altura aqui, mais ou menos de 1. É, 24 centímetros. E essa largura aqui, mais ou menos 1 centímetro. Mas aí você faz a largura que você quiser. E a gente vai fazer isso aqui, dobrar e partir ao meio. Dobre e partir ao meio. Cortar aqui ao meio. E com cola quente, a gente vai colar. Eu vou medir mais ou menos assim, ó, os 4 dedos, mais ou menos. Vou começar pra me colocar a tirinha aqui. Fazer, pego assim de fora, pra dentro, assim, ó. Colar bem aqui. E com cola quente, a gente vai colar. E com cola quente, o que tanto. E com cola quentes FMS luam. E com cola quente, a gente vai sentir. E com cola quente, a gente vai roce. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Chegamos ao final do nosso projeto de hoje Que foi o porta caixa de fósforo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem um joinha para nós Beijo para todos vocês Feliz dia das mães Um abraço, um abraço, um abraço, fiquem com Deus Tchau Tchau, 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 tchau